Tem coisas que ficam na cabeça da gente pra sempre. E a morte de meu irmão é uma delas. A gente quase que não fala nisso, ficou meio que mal resolvido. Mas ainda dói, mesmo tanto tempo depois. Meus pais praticamente não se recuperaram. Vivem na mesma casa, mas são praticamente estranhos. Tem dores que unem, outras separam. E eu não sei se o que meu pai fez foi certo ou errado. É difícil julgar. Minha mãe vive à base de remédios até hoje. Eu acho que ela quer ficar eternamente anestesiada. Pra ela o que meu pai fez é o maior absurdo do mundo. Mas na verdade, com a morte do meu irmão, a gente ficou livre. E eu me sinto culpada até hoje por sentir isso. Juro. Mas o que a gente vivia era o inferno. Meu irmão nunca seria normal. Nunca ia poder amar, odiar, querer um sorvete de chocolate. Condenado a viver do mesmo jeito. A única coisa que acontecia é ele não parar de chorar de dor. E nunca ia conseguir expressar o que estava sentindo. Os médicos disseram que doía muito. Coitado do meu pai. Não deve ter sido nada fácil pra ele ter que desligar os aparelhos que faziam meu irmão viver. Mas eu acho que ele não aguentou tudo aquilo. Ver o meu irmão sofrendo. A gente sofrendo. E como a gente vai saber se foi certo ou errado, a gente tem que seguir em frente, né? E na verdade, nenhum de nós conseguiu completamente. Mas eu... Eu preciso me libertar. Só isso.